Deputado Roberto de Lucena, V. Exª tem 5 minutos. Bloco PV São Paulo. Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, ocupo esta tribuna hoje motivado por uma preocupação que certamente não é somente minha preocupação, mas de toda a família brasileira. Já não bastassem os inúmeros casos de violência e briga entre torcidas após os jogos, agora estamos prestes a ver a liberação da venda e consumo de álcool nos estádios durante a Copa do Mundo de 2014, em alteração ao projeto de lei 2330 de 2011. Há intenção de se alterar também o estatuto do torcedor que prevê atualmente a proibição de bebidas alcoólicas nos estados. Não podemos nos submeter à Federação Internacional de Futebol, a FIFA, permitindo que ela continue a dar as cartas e a interferir, inclusive na legislação do país. Não podemos aceitar que a nossa soberania seja arranhada ao preço de uma competição esportiva, ainda que reconhecidamente por todos nós, como sendo de grande importância. Até a meia entrada, um direito conquistado a duras penas pelos estudantes e a gratuidade para os idosos estão sendo questionados pela entidade. Creio que a Câmara dos Deputados, ao aprovar esta concessão, estará dando um passo para trás. Em nome da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, solicito às senhoras e aos senhores deputados que analisem bem o que estamos prestes a aprovar, uma vez que esta proposta já foi aceita pelo relator, o nobre deputado Renan Filho. A pressão da FIFA reflete a imposição da indústria de bebidas, ávida por aumentos nos lucros, sem observar as consequências que isso poderá trazer, tanto no interrelacionamento dos torcedores, dentro e fora dos estádios, como no trânsito após as partidas. Será que as polícias terão meios para fiscalizar milhares de torcedores após os jogos, muitos após terem ingerido bebida alcoólica e que estarão logo depois dirigindo pelas grandes cidades? Essa situação que reflete um retrocesso no exato momento em que buscamos meios de frear o consumo de álcool dentre os nossos jovens. Aqui aplaudo o projeto de lei de autoria do governo do Estado de São Paulo, que prevê multas pesadas para estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas para menores, ressaltando que iniciativas como essas, longe de falso moralismo e de hipocrisia, são posições firmes de quem tem verdadeiro compromisso com a sociedade saudável que buscamos e desejamos construir. Nossa sociedade, senhora presidenta, já amarga a dor de ver jovens e adultos enfrentando o vício da droga ilícita e do álcool. Incentivar o consumo nos estádios é mostrar que a droga e o álcool estão relacionados com o esporte, o que é impossível, já que o esporte é sinônimo de vida, de saúde, paz e fraternidade. O levantamento realizado pelo governo de São Paulo no ano de 2010 constatou que a cada dois dias uma pessoa de 10 a 19 anos foi internada no SUS. Os dados estão na matéria do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. O Centro de Referência em Tratamento de Álcool, Tabaco e Outras Drogas do Estado constatou que 80% dos jovens diagnosticados alcoólatras consumiram a bebida pela primeira vez antes dos 18 anos, outros com 11 ou 12 anos. A matéria traz ainda a informação de uma pesquisa realizada pelo Ibope, encomendada pelo governo de São Paulo, mostrando um dado preocupante. 18% dos adolescentes entre 12 e 17 anos bebem regularmente e que 4 entre 10 menores compram livremente bebidas alcoólicas no comércio e, segundo a pesquisa, o consumo do álcool acontece geralmente aos 13 anos. Segundo matéria publicada pelo Expresso da Notícia, o SUS gastou entre 2002 e 2006 aproximadamente 37 milhões de reais com tratamento de dependentes de álcool e outras drogas em unidades extra hospitalares, como os centros de atenção psicossocial, álcool e drogas. Além disso, milhões, mais de 4 milhões e meio foram gastos em procedimentos hospitalares. Eu peço um minuto apenas, Presidenta, para concluir o meu... Mais de 4 milhões e meio foram gastos em procedimentos hospitalares de internações relacionadas ao uso de álcool e outras drogas no mesmo período. A indústria incentiva o consumo e a sociedade é quem paga a conta. Dados do movimento Propaganda Sem Bebida, liderado pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, da Unifesp e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, mostram que o consumo de álcool é responsável por mais de 10% de doenças e mortes no país, provoca 60% dos acidentes de trânsito, leva 65% dos estudantes de primeiro a segundo grau à ingestão precoce, entre outros problemas. Como vemos, Senhora Presidenta, a situação é dramática. Faça um apelo a esta Casa que, pelo amor de Deus, não deixe passar essa autorização para que mais jovens e adultos incentivados pela euforia da competição possam dar seus primeiros goles. Obrigado. 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 Obrigado.